Para quem não lembra ou não sabe da história, Chuck Liddell e Dana White são amigos muito próximos. Inclusive, no começo da carreira do Homem de Gelo, o atual presidente do UFC era o seu empresário. E aí, em 2010, quando o Chuck já completou 40 anos, ele começou a ser nocauteado sistematicamente. Quando ele foi nocauteado pela terceira vez, num período de um ano e meio, de forma brutal, Dana White, temendo pela integridade física do amigo, o aposentou sumariamente. E para ele não rebater muito e não espernear, criou um cargo para ele de embaixador do UFC, com planos de viagens para ele representar em eventos mundo afora. E Chuck, talvez aí, meio a contragosto, concordou com a ideia e botou o galho dentro, se dedicou à nova função. Acontece que quando a WME e a MG comprou o UFC, Dana White deixou de ser sócio, virou apenas presidente. E a nova empresa controladora começou com o processo de corte de custos, enxugar a máquina. E aí, tirou alguns cargos que não achava indispensável. E o Chuck rodou nessa. E aí, a gente sabe que o cara que foi uma estrela a vida inteira tem um padrão de vida alto, o dinheiro acaba, tem também aquela coceira, né? Dedicou a vida inteira a trocar porrada. Então, quer voltar ao ofício, quer de novo atenção, arena lotada e tudo mais. A gente sabe como funciona. E aí, o Oscar de la Roya surgiu para fazer um evento de MMA e ofereceu para o Chuck 250 mil dólares e para o Tito Ortiz 200 para eles fazerem a terceira luta, o terceiro encontro entre eles. E eles também têm direito a uma fatia na venda dos pacotes PPVille, né? Que parece que não vendeu muito bem, tanto que na última semana baixaram o preço para 39 dólares por baixa demanda. No palpite pré-luta que eu deixei lá no sexto round.com.br, eu expliquei que Tito Ortiz era muito favorito nas bolsas de apostas por motivos simples, porque ele é 6 anos mais jovem, numa faixa de idade muito delicada para atletas de alto rendimento ou para competição profissional, né? O Chuck Liddell está quase com 50 anos e, além do mais, o Tito Ortiz é um cara que está ativo. Ele lutou em 2017 contra o Tio Sonnen, venceu, ainda mostrou um certo nível de atuação e o Chuck Liddell não pisa no octógono há 8 anos e não vence há 11. E deu a triste lógica, como previsto, na primeira sequência limpa de golpes que o Tito Ortiz conseguiu acertar, um Chuck que estava se movendo em câmera lenta já mostrou que não tem nenhuma capacidade de resistência e caiu. E Chuck Liddell sendo nocauteado por Tito Ortiz, meus amigos, é um cenário fantasioso, quando havia o mínimo de isonomia física, né? O Chuck Liddell é um striker, um kickboxer, vem do Kenpo. E o Tito Ortiz é um wrestler. Se alguma vez na história imaginaram que o Tito Ortiz pudesse vencer, seria via Ground and Pound, Lay and Pray, de repente, até uma finalização. Tanto que, nas duas vezes que eles se encontraram, Chuck Liddell o dominou facilmente em pé. E eu simplesmente achei a cena final muito triste, o Chuck Liddell ali, parecendo inofensivo no chão, perdido, a esposa dele desolada, a forma fácil como ele caiu, sem muita resistência, mostrando realmente que não tem muito mais o que ele fazer dentro do octógono. E isso contra um cara que também já está em idade avançada. E tem muita gente que acha que eu sou desrespeitoso quando eu digo isso. Eu não estou analisando o legado do Chuck Liddell, o passado dele. Ele foi um dos maiores meio pesados da história do MMA. Era um puta striker, muito difícil de ser posto para baixo. Quando era derrubado, levantava com uma grande facilidade. Além disso, foi um grande casca grossa, mesmo em alta no UFC, topou a meter a cara num GP no Pride, nocauteou muita gente boa. Era, de fato, um grande showman. O que eu estou falando é sobre a realidade do momento. Chuck Liddell com quase 50 anos. E o tempo passa para todos. Todos nós seremos corroídos pelo tempo. E ele está num ofício muito arriscado, muito perigoso. Danos cerebrais são muito sérios e têm que ser levados em consideração. O MMA é um esporte muito novo ainda. A gente não tem atletas de terceira idade, com 60, 70, 80 anos. E vai ser muito triste se a gente ver hordas e hordas de atletas com problemas quando chegar nesse ponto. E quando eu digo que esse tipo de casamento não me apanha, não me atrai, não é só porque os caras estão mais lentos e talvez não possam me proporcionar o tipo de show que eu espero deles. Mas é porque também eu sou conservador com o legado dos caras e até com a própria integridade física deles. Alguns atletas e treinadores também foram ao Twitter manifestar certa preocupação. Daniel Cormier disse, por exemplo, apenas triste. Michael Johnson disse, abre aspas, estão brincando comigo? Isso nunca deveria ter acontecido. Alexander Volkanovski, peso pena top do UFC, disse o seguinte, infelizmente a gente vai continuar vendo lutas como isso. Chuck Liddell foi um dos meus favoritos de todos os tempos. É muito triste. Brandon Schaub, ex-peso pesado do UFC, mandou um. Isso foi horrível de assistir, não é divertido de nenhuma forma. Henry Rooft, ex-kickboxer holandês e ex-treinador da Black Zillions e hoje comanda o campo de muitos atletas do UFC, não dá pra levar esses treinadores e córneres a sério. Artes marciais não é só sobre dinheiro. Mas Chuck Liddell, no final das contas, disse que se sentiu muito bem e se divertiu muito, abrindo portas até para mais uma luta. Mas esses são apenas os meus dois centavos. Eu posso ser um fã conservador, careta, preocupado e você pode discordar de mim à vontade. Pode me criticar à vontade também. Comente aqui livremente embaixo o que você achou dessa luta, se você acha que tem espaço para esse tipo de show. A casa de vocês, eu não sou dono da verdade e cada um pensa como quiser. Eu sempre digo que o MMA é um assunto subjetivo e cada um cria a sua própria narrativa. Olha só, confirmaram também Anderson Silva versus Israel Adesanya para o UFC 234. Então, nossa próxima resenha será sobre esse assunto. Então, se inscreva no canal para não perdê-la e curtir todo o conteúdo aqui do Sexto Round. Muito obrigado a todos pela audiência. Um grande abraço a todos e até a próxima.